Música Olá, eu sou o professor José Eduardo, diretor da Universidade Comunicadores Sem Fronteiras e mais esse curso vem te apresentar Curso de Plano de Negócios Em um mundo onde prevalece a incerteza nas economias e os mercados em fluxo, a atividade atual do empregador deve ser cada vez mais sistemizada e com base nos instrumentos de controle e gestão adequados Os tópicos que iremos apresentar nesse curso Overview, vantagens do uso de um plano de negócios Criação de empresas, diretrizes para elaborar um plano de negócios Componente base de um plano de negócio negativo Marte, produto, preço de venda, concorrentes, canais de distribuição, publicidade e promoção, vendas, projetos de engenharia, organização de negócios, contabilidade e finanças, plano de trabalho, apresentando uma ideia, plano de produção, plano de Marte, função de produção, canais de distribuição, localização de empresas, contabilização e finanças, resultados na providência E tudo isso você vai aprender aqui gratuitamente nesse curso de plano de negócios Uma boa pedida para você Seja bem-vindo O que é isso você vai aprender aqui? O que é isso você vai aprender aqui? O que é isso você vai aprender aqui? Obrigado.